Salve, salve rapaziada! Nesi na voz começando outro vídeo aqui do Favela Stense E hoje esse vídeo tá chave, família Nós veio aqui numa fábrica abandonada, tá tendo um encontro aqui, um evento bala, tá ligado? E, mano, eu vou gravar o rolê pra vocês aí, tá ligado? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, tamo rumo aos 900 E até o final do ano eu quero bater 1k, família Então, compartilha com os amigos aí pra nós chegar nisso Se ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o likeão pra fortalecer E um comentário aí do que você achou do vídeo Porque nós veio lá da favela pra registrar os carros bravos aqui da Europa, demorou? Então, família, sem muitas delongas, segue a vinheta aí e vamos começar o vídeo E aí, família, se liga na altura da BMW Brabo, hein? Ó, chave Bonito projeto E vocês vão ver aí a união da pessoal, eu vou gravar tudo pra vocês, família Família, se liga nesse MK3 aqui Olha que bonito Top, né, família? Gostei das rodas também Diferenciado Uma BMW aqui também Jogada Bonita Vou gravar bastante carro pra vocês aí Família, se liga nesse Escort aqui que chegou Ó o bagulho Que brabo Esse daqui nós é tigueira, hein? Muito carro aí chegar, família Família, queria pedir desculpa a vocês por causa do vento Tá ventando muito, aqui em Portugal venta muito É muito difícil de fazer um vídeo gravando e falando Que ainda não tem o microfone externo Mas vou lançar, família Tamo aqui dentro do galpão Vou mostrar alguns carros que tem aqui pra vocês E aqui tá menos vento, né? Dá pra falar Mano, se liga na bichuda Olha os detalhes aí dela Tipo O cara, tipo, jogou tinta em cima Bem diferente, família Bem diferente mesmo Top Peugeotzinho Família, se liga nisso daqui Olha esses cenários também, família Que louco vai ficar as fotos Muito top Aí família, vamos Vamos seguir aí Que vocês vão ver esses cliques aí Fala o Instagram aí pra galera Seguir lá e ver esses cliques aí Tudo vai, Alexandre.coco Aí família Segue o Alexandre aí Pra quem não tá ligado Eu gravei o carro dele Uns stories esses dias E vou lá filmar a Toyota dele Pra vocês verem Ó, os carros aqui Bem fiches, hein? Se liga só, família E tem mais carro lá fora Mãe, esse aqui é um Corsa, né? É, 1200 1200 aí Curti as jantes, hein? Minha cara essas jantes aí Aí família O bonequinho da Michelin Gordão Igual o pai aqui Família Como eu saí aqui fora Vai tá ventando muito Vou fazer uns take Dos carros aqui E, mano Olha o tamanho do espaço aqui Cenário muito foda Espero que vocês peguem bem Com o vídeo aí E desculpem o vento E aí Produção O que? Se liga na praga, família Família, se liga na Fiorino, mano Olha que projeto Aqui eu não sei se é o mesmo nome Mas eu creio que deve ser Olha que foda Branquinha Alargada Bem louca, hein Projetão E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.